E bom, essa história de caminho de maestria e tudo, eu falo muito sobre isso, né? Eu falo muito sobre isso, porque é toda uma mentalidade pro estudo, pro aprendizado, acaba sendo uma mentalidade pra vida, né? Então, uma das principais coisas é a gente compreender que a gente sempre tem o que desenvolver, sempre tem o que aprender. Então, a gente manter na nossa cabeça esse olhar de iniciante sobre as coisas, sabe? De iniciante, primeiro no sentido da empolgação. O iniciante geralmente ele é empolgado, ele tá vendo aquele negócio que pra ele é quase mágico, porque ele não entende nada sobre aquilo, e muitas vezes é justamente essa mágica que encanta. Então, a gente manter isso ao longo dos anos, às vezes você estuda há vários anos a música e tudo, e a voz, ou qualquer outra coisa que seja, serve pra vida, tá? Você manter essa empolgação inicial. Então, essa é uma coisa, a empolgação é a paixão inicial. A outra coisa é a atenção inicial. Então, você tá ali, você tá olhando, observando tudo, quando você tá estudando alguma coisa, né? Você tá tentando perceber o máximo de coisas que te for possível, né? Com atenção, com dedicação, né? E um passo muito importante que é claro, é a gente manter a humildade a respeito das coisas, e a gente entender que a gente sempre tem o que aprender. Sempre tem o que aprender. Essa ideia da maestria, e tem muito...